Salmo 110, de 1 a 3. Diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Vamos orar. Deus, fala o nosso coração, pela obra do teu Santo Espírito. O Senhor sabe o que cada coração necessita. Nós temos aqui, Senhor, pessoas com realidades diferentes, enfrentando momentos diferentes, com expectativas diferentes, mas a tua palavra é viva e eficaz para trazer a vontade do Senhor para cada vida. a resposta do Senhor a cada coração. Esta é a beleza da fé que o Senhor nos tem feito professar, a cada dia, fruto da tua graça. Oramos pedindo assim a tua orientação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto fala sobre inimigos. Final do versículo primeiro, inimigos. Final do segundo versículo, inimigos. E assim por diante, se você continuar lendo, você vai perceber que o contexto desse texto fala sobre isso. E nós temos inimigos. Temos inimigos interiores. Medos, angústias, pânicos, depressão, tristeza profunda, raiva, ira, ódio, desesperança, solidão, das mais diversas formas. Esses são inimigos. E muitas vezes nós temos que lutar contra esses inimigos interiores. Temos que buscar forças. Acordamos, olhamos assim no espelho e não vai dar. Temos inimigos que são físicos. O nosso corpo reage às enfermidades. Sentimos febre, dores. Temos alergias, alergias até a medicamentos. Insônia. O corpo sente. E, às vezes, isso tudo é conduzido para um momento de profunda reflexão, em que o nosso corpo não obedece à nossa mente. Uma das características de que estamos ficando um pouco mais avançados na idade é que você imagina que pode fazer tudo aquilo que você fazia antes, e o corpo diz, não pode. E só depois de um tempo você descobre. E isso é duro. Isso é duro. Eu sei que um ou outro já deve ter lido sobre isso no Google, como eu, e assim sabemos. Só por causa dessa pesquisa. Que, às vezes, o corpo não aceita aquilo que a mente acha que ele é capaz de fazer. Temos inimigos sociais. Crise financeira, violência urbana, crise de liderança, crise na saúde, e tantos outros. Não passamos imunes a isso. Temos inimigos relacionais. Existem pessoas que nos odeiam pelo simples fato de sermos cristãos. Graças a Deus, essa não é uma realidade muito vigente aqui no Brasil. Mas temos pessoas cristãs que estão sendo perseguidas no mundo inteiro pelo simples fato de serem cristãos. Pessoas que são mortas porque são cristãos. Não fizeram mal a ninguém, não proclamaram guerra a ninguém, mas, infelizmente, enfrentam essa terrível dificuldade. E existem inimigos também que são espirituais. Existem anjos maus, satanás e todo tipo de artimanha espiritual. Às vezes, nós enfrentamos certas dificuldades na vida e não entendemos por que essas dificuldades estão presentes na nossa agenda. E, depois de um tempo, nós vamos perceber, pela graça de Deus, até por um toque do Espírito Santo, que estávamos no meio de uma batalha espiritual e não percebemos. Mas inimigos espirituais existem. Em resumo, uma simples frase. A nossa vida não é fácil. Temos problemas interiores, físicos, sociais, relacionais e espirituais. Nossa vida não é fácil. E Jesus é maravilhoso. Porque Ele disse que a nossa vida não seria fácil. Ele disse que nós iríamos passar por aflições. Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Ele disse que o mundo iria nos enfrentar e assim por diante. E Jesus não escondeu as dificuldades da vida de cada um de nós. Ele disse que ia chegar um tempo em que nós, a Bíblia diz isso, mesmo jovens seríamos, então, avançados em dias e alguém ia chegar e ditar a nossa agenda, apesar da nossa idade. Jesus falou que isso aconteceria. A Bíblia diz isso claramente. Agora, esse texto é riquíssimo. Mantenha ele aberto. Porque esse é um dos poucos textos da Bíblia em que não há dúvida nenhuma de sua autoria e sobre quem ele está falando. Derek Kidner, um comentarista bíblico, diz que nenhum outro salmo tem sua autoria tão enfaticamente confirmada em outras partes da Escritura como o Salmo 110. João Calvino vai dizer que nós temos o testemunho de Jesus Cristo, que esse salmo foi composto em referência a Jesus Cristo e que foi o próprio Davi quem, inspirado por Deus, escreveu esse salmo. Então, diz Calvino, não dá para duvidar de que esse salmo tem a autoria exata e sobre quem ele está falando. Calvino remete todos nós ao Mateus capítulo 22. Abre a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 22. Quando o próprio Senhor Jesus interpreta este salmo. Meus irmãos, se Jesus interpreta o salmo e diz quem foi que escreveu e sobre quem, o trabalho de pastor é quase inútil aqui. Mateus capítulo 22, do verso 41 a 46. Mateus 22, de 41 a 46, página 29 do Novo Testamento. 29 do Novo Testamento. O texto vai dizer assim. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles. De Davi. Replicou-lhes Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo... Aí Jesus cita o salmo. Diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Olha o versículo 43. Jesus diz que foi Davi quem escreveu o salmo. Jesus diz que foi o Espírito quem inspirou Davi, porque ele escreveu pelo Espírito. E Jesus diz que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, sobre Jesus Cristo. Volta lá para o salmo 110. Então, a primeira coisa que nós percebemos, na tranquilidade da interpretação de um salmo que Jesus nos conduz, nessa interpretação, é que, se existe uma parcela de enfrentamento na nossa vida, porque, graças a Deus, as aflições, as dificuldades, não são 24 horas por dia, sete dias por semana, mas são momentos de aflição, de dificuldade, em que os inimigos aparecem. Por outro lado, Deus vai manifestar aqui no salmo 110, que Ele nos conduz em graça à vitória. O próprio Senhor é quem permite que as lutas aconteçam, mas Ele já garantiu a vitória. A todo aquele que nele crê. E Ele vai deixar isso claro a partir do versículo 1º, quando Ele diz que Ele comanda a ação. Olha o versículo 1º desse salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está dizendo é Deus. Ele é quem vai começar a coordenar, passo a passo, o que vai acontecer aqui no salmo 110. E é interessante que existe aí um jogo de duas palavras em hebraico. A primeira é Senhor, a segunda é Senhor. E você vai olhar a sua Bíblia e vai descobrir que o primeiro Senhor está todo em letras maiúsculas. Olha aí o versículo 1º. E a segunda vez em que a palavra Senhor aparece, ela já não aparece da mesma forma. A primeira vez que ela aparece toda maiúscula no hebraico, e toda vez que o Antigo Testamento vai citar essa palavra no hebraico, é Yavé. Então, todas as vezes que você lê a sua Bíblia no Antigo Testamento e aparecer aqui Senhor em letras maiúsculas, toda a palavra significa que no hebraico a palavra usada foi Yavé. Yavé. E a segunda palavra Senhor, que aparece agora de uma maneira natural, como escrevemos, é a palavra Adonai. Então, no hebraico seria Yavé está conversando com Adonai. Yavé disse para meu Adonai. E o que isso significa? Significa que Yavé é uma relação do Deus Pai com a sua criação, com todos nós, como um Deus que ama e que sabe o que acontece conosco. Essa palavra vai aparecer em Êxodo, capítulo 3, verso 15 ao verso 16. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, verso 15 ao verso... e o verso 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia, página 53. Êxodo 3, 15 e 16. Êxodo 3, 15 e 16, diz assim. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor... Qual seria a palavra em hebraico? A igreja aprendeu hebraico. Olha isso, gente. Yavé, o Senhor, Yavé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome eternamente, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ok, Yavé. E daí? Daí, versículo 16, que Yavé diz, vai junto os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor... Novamente, qual é a palavra? Yavé. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nota de rodapé, a palavra Deus aqui já é outra em hebraico, Elohim, que El é Deus, Elohim é trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, não há subordinação na Santíssima Trindade, por isso que ele, Yavé, pode conversar com Adonai sem ferir Elohim, ou seja, há uma conversa na Santíssima Trindade, e nós estamos dentro dessa conversa, mas a autoridade na Santíssima Trindade é a mesma, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Isso é importantíssimo. Vamos adiante, versículo 16, ele diz que ele aparece dizendo, final do versículo 16, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O que estava acontecendo no Egito? O povo estava sendo perseguido, o povo tinha inimigos. E Yavé vem e diz assim, eu sei, eu estou visitando vocês, eu sei o que está acontecendo na vida de vocês, portanto, vou intervir aqui, nesse exato momento. Por isso que quando Yavé se dirige a Adonai, algo vai acontecer com relação ao seu povo, que somos nós. Portanto, estamos entrando numa conversa, volta lá para o Salmo 110, interessantíssima, que é uma conversa da Trindade. é Deus Pai e Deus Filho, Deus Pai e Jesus Cristo, interagindo sobre quem? Sobre nós, o povo que ele resgata pelo seu divino poder gracioso e misericordioso. Isso só vai acontecer de novo, de maneira tão evidente, lá em João, capítulo 17, quando Jesus ora a Deus Pai, e João, inspirado pelo Espírito Santo, transcreve para nós o diálogo, aquela oração, entre Jesus e Deus Pai. Isso é fantástico, porque naquele momento, também há um diálogo entre o Pai e o Filho sobre nós, para nos proteger, para nos guardar. Deus tem interesse em nós, Deus tem interesse sobre nossas vidas, e as dificuldades que nós enfrentamos. olha o versículo 110, o texto vai dizer que o Senhor convida, e diz assim, assenta-te à minha direita. Essa expressão, assenta-te à minha direita, é uma relação de poder e intimidade. João Calvino vai dizer que a pessoa que se assenta à direita está próxima ao rei, logo o filho, por meio de quem o Pai governa o mundo. É nesta parte do Salmo, representado metaforicamente como alguém que está investido no domínio supremo. Nós estamos entrando aqui nesse momento em que há uma conversa íntima acerca de todos nós, mas não é uma conversa de uma pessoa qualquer, é da própria divindade, do rei que domina sobre todas as coisas. E ele começa a agir, olha o versículo 10, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus é o dono do tempo, ele age quando quer, quando ele decide, da maneira que ele quer e o objeto da ação dele, somos nós. Olha o Salmo 115, verso 1 ao 3, quando ele diz, não a nós, Senhor, Salmo 115, de 1 a 3, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo, não é qualquer coisa, tudo faz como lhe agrada. Ele domina sobre todas as coisas. Ele está interagindo com a sua criação. E o Senhor reconhece, olha o Salmo 110, no final do versículo 1, que os inimigos existem, mas eles não têm poder diante da ação de Jesus Cristo a nosso favor. Jesus Cristo vem para humilhar os inimigos. Ele coloca os inimigos por debaixo do pé. Essa declaração é uma declaração forte, porque não deixa dúvida nenhuma do tamanho do poder de Jesus Cristo no seu momento de enfrentamento como igreja, porque é a igreja que vai enfrentar o inimigo, e o cabeça da igreja é Cristo, e o poder que Cristo dá a esta igreja, que somos nós. Então, o inimigo não conversa conosco aqui, olho no olho. Ele está debaixo dos pés, porque Deus o colocou ali. Não tem poder sobre as nossas vidas. Vamos para João, capítulo 16, o verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. Jesus, quando fala sobre nossa vida, como cristãos aqui na Terra, como eu disse para vocês, Ele não esconde nada. E João, capítulo 16, o verso 33, Ele diz assim, é a página 120, lá no Novo Testamento, página 120, texto de João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais, não é vai ter o tempo todo, você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória nossa só acontece porque estamos em Cristo. Sozinho nós não vamos vencer nada. É só quando nós estamos em Cristo, vivemos em Cristo, oramos ao Senhor Jesus Cristo, pedimos para que Cristo nos fortaleça. Aí nós conseguimos vencer. Caso contrário, a gente não dá conta, dá um passo. Não somos nada. Mas, sabe o que é interessante? É porque todo mundo tem luta. Se você perguntar para um não cristão aí fora, ele vai dizer, eu também enfrento muitos inimigos. Só tem uma diferença. Os inimigos são os mesmos, mas existe uma grande diferença. Aquele que crê em Cristo Jesus, olha o que diz o versículo 33, ele tem paz. Paz. Está no meio da guerra, ele está em paz. A crise está difícil, ele está em paz. O momento é difícil, estou em paz. Temos aqui exames, médicos, não sei o quê, estou em paz. O trânsito engarrafou, estou em paz. Vai ter um arrastão, estou em paz. Não é? Hora e descansa. Hora e descansa. Me lembro novamente de uma senhora que estava indo para a igreja, mas isso não é recomendável, e hoje acontece essa história há oito anos atrás, aqui. Então, vou revivar. E um assaltante entrou dentro do Fusca, ela tinha um Fusca, e disse que se fosse um assalto, ela falou, de jeito nenhum, cai fora daqui, tem ensaio para o coral, estou atrasado para a igreja, o senhor dá licença, o senhor está achando, o senhor está falando com quem? Esse carro é do Senhor Jesus, e o cara saiu do carro. Não recomendo isso, não recomendo. Mas isso foi um fato que aconteceu, e quando ela chegou na igreja chorando, ela viu a loucura que ela tinha feito, e não foi a gracinha. Ela não tem Fusca. Mas é uma loucura. Mas é uma loucura, não deve fazer, de jeito nenhum. Mas a vida em oração traz paz, mesmo nos momentos mais difíceis. João capítulo 17, verso 14, mesmo texto, a mesma página, o texto vai dizer, Jesus orando, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não, não sou. O mundo nos odeia, não são pessoas. quando eu falo mundo, é todo um sistema que está aí fora, não são as pessoas do mundo, mas um sistema que está aí fora, que dirige o mundo, valores e visão deste mundo. Mas a palavra do Senhor Jesus diz, fique tranquilo, porque isso faz parte da vida cristã. Uma das coisas muito tristes que a gente percebe ao longo da caminhada, é que algumas pessoas acham que vivem uma vida cristã, mas não vivem. Algumas pessoas confundem teimosia no erro com a perseverança dos santos. Tem gente que acha que está com intimidade com o Senhor, mas não está. Ele é teimoso no erro, e acha que aquilo é perseverança, o Senhor vai me dar vitória, porque eu estou perseverante. Não, você está teimoso, é diferente. Como saber se a minha fé está me fazendo um perseverante no santo ou um teimoso no erro? Frutos. Jesus falou sobre isso. Observe os seus frutos. A sua teimosia no erro vai causar dissensão, discórdia, dor, mágoa, tristeza, rompimentos, rupturas, depressões profundas, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio hormonal. Mas quando você tem perseverança, você caminha no caminho da unidade, da paz, do amor, da leveza, até o seu físico agradece. Até o seu físico agradece. Porque você está em harmonia, os frutos provam isso. A árvore boa só pode dar bom fruto, a árvore ruim só vai dar fruto ruim. Volta lá para o Salmo 110, versículo 2. O Salmo continua dizendo que Deus, então, nos conduz em vitória, manifestando o seu cuidado, sua intervenção e sua soberania sobre todo o universo. Diz o versículo 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. O Senhor está em letra maiúscula no versículo 2. Portanto, a palavra usada é? Yavé. É o Senhor que está coordenando e Ele vai enviar e estender o seu poder. Isaías, capítulo 54, verso 2 a 5. Vamos lá para Isaías. Fala sobre a extensão da obra do Senhor. Isaías, capítulo 54, verso 2 a 5. Está na página 645 da Bíblia que está na sua frente. Isaías, capítulo 54, de 2 a 5. Deus não pensa pequeno. Deus sempre pensa grande. E Deus ama trabalhar com a qualidade, a excelência, a beleza das coisas. Deus é criativo, detalhista, e Ele não deseja que o seu povo pense pequeno. Ele não tem projetos pequenos para o seu povo, não. Olha o que diz Isaías 54, 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua vilvez, porque o teu Criador é o teu marido. A igreja é a noiva, né? O Senhor, letra maiúscula, Yavé, dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Cristo. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Não duvide, os planos do Senhor não são tímidos, Ele diz, alarga tua tenda, alarga tua tenda. Lá em Mateus, no capítulo 28, o Senhor diz assim, olha, sabe qual é o meu projeto para a igreja? Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não escapa ninguém, não estou pensando pequeno, não, vai lá, esparrama esse Evangelho. A vontade do Senhor é que não haja uma só pessoa necessitada de qualquer coisa na face da terra. Se existem pessoas necessitadas hoje na face da terra, a culpa é nossa, da própria população rebelde, da humanidade. Porque Deus quer o bem a todos. Deus quer derramar graça, misericórdia, cuidado, amor sobre a sua igreja para que a sua igreja alcance toda a humanidade. Esse é o desejo do Senhor. Em 1 Cronicas, no capítulo 29, do verso 11 até o verso 13, 1 Cronicas, capítulo 29, do verso 11 ao verso 13, o texto é uma oração de Davi, rei de Israel, em que ele reconhece o cuidado, a soberania e o amor de Deus. E a declaração de Davi é lindíssima, 1 Cronicas, capítulo 29, de 11 a 13, página 397 do Antigo Testamento. 397. 1 Cronicas, 29, 11, em diante, página 397. Lá embaixo, na oração de Davi, verso 11, teu Senhor, olha o que Davi diz, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Como se não bastasse, ele diz ainda, riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, não é coisa pequena, é engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Deus manifesta o seu poder sobre todo o universo. Isso que o Salmo 110 vai dizer, volta lá para o Salmo 110, por gentileza, nesse nosso rali santo dessa manhã, né? Salmo 110, ele volta para dizer que o Senhor que domina sobre tudo, estende o cetro do seu poder. Se você sair daqui e for para a Indonésia, Deus estará lá com você, cuidando, protegendo, abrindo portas. Se você resolver abrir um restaurante na Tailândia, Deus vai estar lá com você. Se você for ao Paulo, no Sul, o Senhor vai estar lá com você. Onde você for, Ele reina. Você pode orar por qualquer coisa em qualquer lugar, porque Deus te ouvirá. Viz o versículo 3. Qual é a nossa resposta, então, diante da consciência desse Deus que se importa conosco? Qual deve ser a resposta da igreja diante dessa consciência de que Yavé e Adonai estão tratando sobre os nossos inimigos? Qual é a nossa consciência de que Elohim, esse Deus criador, maravilhoso, conversa sobre nós, planeja e projeta coisas sobre nossa vida? Versículo 3 do Salmo 110. A nossa resposta deve ser nos apresentarmos de maneira voluntária. Diz o versículo 3 que a resposta do povo de Deus é essa. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. No dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. A juventude é, na Bíblia, não resultado de idade cronológica, mas de relacionamento com o Senhor. Aquele que anda com o Senhor é um jovem que corre e não se cansa. Jamais se fatiga. Porque o Senhor é quem nos dá força. Então, apresenta-se o povo diante de Deus como uma resposta. Olha o versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Essa palavra voluntariamente, meus irmãos, é uma daquelas palavras que o teólogo quando está estudando fala que coisa maravilhosa lá no gabinete. Aí você levanta, vai lá, abre uma Coca-Cola, celebra, volta, pega o hebraico. Nedabot. Voluntariamente. Sabe por quê? Porque é linda essa palavra. Diz a Bíblia aqui nesse texto que quando o povo de Deus entende, ele vai para a casa do Senhor voluntariamente. Nedabot. O que é isso? Vai com um profundo senso de gratidão. Ele entra na igreja não por legalismo, mas ele vai porque ele tem um coração grato. E ele é tão grato a Deus que ele não consegue parar de ser grato. Olha, Êxodo, capítulo 36, aparece essa palavra Nedabot. Êxodo, capítulo 36. Gente, que palavra linda. Êxodo, capítulo 36, voluntariamente. Ela é linda em português, em hebraico. Alguém fazer um trabalho voluntário é lindo, mas em hebraico Nedabot. Isso é fantástico. Olha, Êxodo 36, 3 e em diante. O texto diz que o Senhor falou, vocês têm que construir o tabernáculo. Tá bom, Senhor, vamos construir. E o Senhor diz, olha, eu quero um tabernáculo bem feito, os utensílios têm que ser de ouro, não me traz qualquer coisa não. Não, senhor, estamos organizando aqui. E ele disse para Moisés, você vai organizar o negócio. Vou capacitar pessoas para fazer como artífices as coisas. Não, senhor, está tudo certo. E aí ele convoca o povo. Nedabot. Êxodo 36, 3. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas Nedabot. Voluntárias. Dá, e aí? Continua. Então, deixando cada um a obra que fazia, olha só, é para ir lá para o Senhor? Para tudo, ele é a minha prioridade. Voluntariamente é isso. E, cada um deixando a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Já imaginaram isso? O pastor olhando a gasofilácia e dizendo, para gente, chega, não traz mais dias minha oferta, não, já tem muito. E o pessoal trazendo, não, chega, está proibido, hein? Não é da bota, é isso. A palavra aparece aqui no hebraico, não é da bota. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 9, vamos lá para você ver, 2 Coríntios, capítulo 9, agora é Novo Testamento. Bem-vindo a igreja presente da Hábia. Página 196, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios 9, verso 6 em diante. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. 2 Coríntios 9, 6. E o que semeia com fartura, com abundância também, sei falar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos, ó, Deus é quem faz, abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Página 244, lá na frente. Diz, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. São os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, não queira estar no nosso lugar no dia do juízo. Tiago capítulo 3, verso 1, porque vai ser uma lista de explicação para que façam isto com alegria e não gemendo. Deus não quer que o povo dele entre na igreja dele gemendo. Deu para entender? O Senhor, disse Jesus, procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, vir à casa do Senhor, volta lá para o Salmo 110, verso 3, tem que ser algo voluntário, alegre, espontâneo, não é legalismo, é a alegria do relacionamento. Por quê? Porque eu reconheço que Deus tem me conduzido em triunfo em todos os momentos da minha vida e nos momentos difíceis Ele me dá vitória sobre os meus inimigos. E por isso eu vou à casa do Senhor, eu consagro na casa do Senhor, eu sirvo na casa do Senhor, eu me dou voluntariamente na casa do Senhor com um coração cheio de alegria, de gratidão, de respeito. Esta é a ideia do Nedabot. Não é legalismo, é relacionamento. Quando a gente tem condição de dar aos filhos tudo aquilo que eles querem é maravilhoso. e se a gente puder ainda dá até mais e dá mais. E esse sentimento alguns só vão experimentar quando forem avós. Porque o avô e a avó estragam qualquer criação. Dá presente fora do tempo, dá chocolate antes do almoço, não é verdade? Deixa dormir até mais tarde, não é da bota. É essa coisa, não dá mais, é generoso, vai lá, vai, por causa do amor, por causa do amor, por causa dessa gratidão, dessa beleza do relacionamento. Daí, meus irmãos, Davi conclui, eu também, e eu ouvi graças a Deus, aleluia, glória ao Senhor, estamos com fome. Fechando o texto, aqui no versículo 3, dizendo que quando nós experimentamos isso, é como um orvalho sobre nossa vida, é o renovo da força daquele que é jovem no Senhor. O que a gente leva para casa? Eu não sei qual inimigo você tem enfrentado. Se ele é interior, se ele é físico, se ele é social, se ele é relacional ou se ele é espiritual, mas uma coisa eu sei, Deus já te deu vitória em Jesus Cristo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quando nós estamos em Cristo Jesus e consagramos em oração qualquer que seja o assunto, ele diz, o inimigo está aí, mas nós vamos pisar e andar em vitória para a glória de Deus. Ele, o Senhor, está conosco, portanto, não temeremos mal algum. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que tivéssemos fé na vida e na vida eterna. Para que os nossos pecados ali, lavados naquela cruz, pelo sangue de Cristo derramado, ó Deus, não fizessem mais nenhum tipo de obstáculo na nossa relação contigo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Agora temos livre acesso ao Senhor. Podemos entrar na Tua presença, falar contigo e o Senhor sabe quantas vezes temos enfrentado inimigos visíveis e invisíveis, inimigos declarados e não declarados, mas o Senhor reina sobretudo e nós queremos Te agradecer. Porque o Senhor tem trazido ao nosso coração alegria, gratidão de maneira voluntária e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa nesse dia especial para dizer louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua força, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem de maneira maravilhosa derramado misericórdia sobre todos nós. Continue, Senhor, trazendo ao nosso coração essa consciência plena de que o Senhor nos ama e conduz a nossa vida de graça e glória para a honra do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.